A cidade de Juazeiro, do Piauí, no norte do estado, vai ter eleição nesse final de semana. O eleitor vai às urnas. A Yala Sena vai trazer essa informação pra nós, direto do cidadeverde.com. Yala, boa tarde pra você. Elcio, boa tarde a todos. Isso mesmo, Jó, o portal Cidade Verde tá trazendo aí eleição suplementar no Piauí. Os eleitores aí do município de Juazeiro retornam, voltam aí às urnas no próximo domingo, dia 3 de outubro, pra escolher o novo prefeito e vice aí da cidade. O ano passado, o prefeito eleito, o Antônio José de Oliveira, ele que é do Partido dos Trabalhadores, foi cassado por ter acusação de ter operado em uma rádio clandestina, uma rádio pirata. Então, teve todo um processo na comarca, veio aqui pro TRE, foi pra Brasília, e terminou o processo aí, ele formando aí novas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral autorizando aí novas eleições. E nesse domingo, dois candidatos aí disputam a vaga de prefeito aí de Juazeiro, que é o Cristiano Galdino de Oliveira Neto, ele que é do PSD, e José Wilson Pereira Gomes, que é do PCdoB, viu, José? O município tem 505 mil, desculpa, 5.229 eleitores aptos a votar. Hoje o juiz, nós acompanhando um pouco o juiz da comarca de Castelo, do Piauí, aí já fez o lacre, já fez a auditoria aí das urnas eletrônicas, aí pra mostrar como toda eleição, a urna eletrônica, ela é segura, ela é audível. Então, o Portal Cidade de Veio vai estar acompanhando e dizer pra esses eleitores que eles votem livres, né, votem conscientes aí pra escolha do novo prefeito e vice do município de Juazeiro do Piauí, José Wilson. Interessante, Alan. Então, nova eleição pra prefeito lá em Juazeiro do Piauí. O eleitor vai às urnas lá na cidade do norte do estado. Eleições extemporâneas, como costumamos dizer.